Ainda em Brasília, ontem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pediu ao Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade das chamadas emendas PIX. As informações agora com a Marília Ribeiro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação contra as chamadas emendas PIX, mecanismo usado para que recursos indicados por parlamentares sejam transferidos diretamente a prefeituras sem definição de como o dinheiro será usado. Para o Procurador, o sistema não é admissível, pois representa perda de transparência e de rastreabilidade do gasto público. Gonê pede que o STF suspenda imediatamente os dispositivos que regulam as emendas PIX, ressaltando os riscos das transferências especiais em períodos eleitorais. O PGR vê possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação ao erário, com mau ferimento dos deveres estatais de transparência, máxima divulgação, rastreabilidade e controle social dos gastos públicos. A ação da PGR aponta que a emenda PIX contraria princípios constitucionais, como, por exemplo, o Pacto Federativo, a separação dos poderes e os limites que a Constituição estabeleceu para a reforma ou alteração de seu texto. Neste ano, já foram indicados R$ 8,2 bilhões em emendas PIX. Do total, R$ 7,6 bilhões já foram liberados, o que equivale a 92,7%, restando apenas R$ 523 milhões a serem enviados. Na semana passada, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou que essas emendas devem seguir critérios de publicidade, transparência e rastreamento e ainda impôs restrições para o pagamento. Essas emendas foram criadas em 2019 e ficaram conhecidas pela dificuldade na fiscalização dos recursos. Isso porque os valores são transferidos por parlamentares diretamente para estados ou municípios sem a necessidade de apresentação de projeto, convênio ou justificativa. Como o dinheiro não passa pelos ministérios, não cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar, mas apenas aos órgãos de controle locais. Na prática, não há como saber qual função o dinheiro terá no final.